da feira. Lembra da briga? Lembra da briga? A gente nem tinha estreado ainda. Caramba, salvei a cita. Não, não, não. O cara se meteu. Eu vou meter a porra. Soube, Isabel? Não. Tamo jantando um piloto escondido. Uma da manhã, uma da manhã. Um piloto escondido, foda-se, falei. Piloto escondido, estaciona aqui, vai pôr bar pra ninguém ver e tal. Rapel. Rapel, rapel, desce. Bora, bora, bora. Isso era onze da noite, dez da noite, sei lá. Não, esse horário já era uma da manhã. É, aí fomos comendo nesse restaurante aí, do nada. Gente, olha, o maluco bêbado tá saindo na porrada com o taxista, né? O véio. Cara, quem separou o cavalo do Carlos Alberto foi se meter lá. Carlos Alberto, aí o véio saindo na porrada com o bêbado lá. O taxista, coroão com o bêbado, saindo na porrada na rua, na esquina ali, esqueci, não, aquela rua ali do lado do Bukowski. Que isso? Não é só ir ali, pode fazer só o que for. Tem sempre lama naquela esquina ali. Ó, são dez dias de sol, a lama dali não seca nem por um cara. É a porra da feira, né? É a feira do peixe. Sexta-feira. Aí os caras abertos, a gente tá olhando aqui. Imagina bebel ali, bebel ali. Não, não vai. Coxinha. Não vai. Aí, escuta. Aí os caras abertos olhou pros caras, levantou. Porra, os caras tão bem. Aí levantou. Já bêbado pra caralho. Bêbado pra caralho. É, quatro cigarros na mão. Tava que nem uma pombageira aqui, ó. Aí chega ele. Tá, mas você, Carlinho, quem? Ele começou a usar o escuro do lado. Quem estava do lado? Era o dado ou não? Não. Acho que ele arrebatou algum transeunte lá. É o cara que tava com o maço e ele tava sem cigarro. Aí pôs o cara pra mesa. Aí chegou assim, ô, 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 que porra é essa aí? Aí todo mundo parou. Tipo assim, o Carlos Alberto, né? Vou meter uma porrada em todo mundo. Que isso, cara. Caralho, o Carlinho é muito piroca, mano. Muito, muito doido. Agora a Julieta botou ele na linha, né? Eu amo a Julieta. Beijo. Botou ele na linha. pediu-se. . .